E aí pessoal, tranquilo? Beleza? Como é que foi o fim de semana? Pode ver minha cara inchada, né? Tô na correria, tá? Infelizmente não gravei o vídeo quinta-feira, mas tô gravando hoje pra vocês, tá? Desde já eu quero agradecer as 700 mil visualizações, pessoal. Muito obrigado mesmo, tá? Obrigado mesmo de coração. A cada de vocês que assistem, que divulgam o meu trabalho, tá? Muito obrigado, pessoal. E desde já eu peço que você gostei, tá? Aqui embaixo, no vídeo, tá? E clica aqui no notebook, tá vendo? Aqui na telinha aqui, pra se inscrever no meu canal. Ficar por dentro das novidades, tá certo? Porque toda segunda e toda quinta vai ter vídeo novo pra gente, tá? Então, pessoal, essa semana foi muito corrida. Muitos shows, graças a Deus. vídeos, aulas, inclusive palestras também. Eu tive semana passada na loja Music On, né? A loja que me apoia. Falando um pouco sobre o YouTube, sobre o trabalho aqui na internet, né? E vocês já conhecem, né? Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu já trabalho desde 2007 com vídeos, então... Eu tive que falar um pouco da experiência pro pessoal, né? Tá aqui, ó. A fotinha aqui, de lá, né? Na galera. Muito massa, muito bom. Obrigado pela presença de cada um de vocês lá, tá beleza? Muito bacana, muito legal. Hoje eu vou atualizar meu canal, vou gravar um cover, tá? De uma música que eu gravei há muito tempo atrás, no meu antigo canal, que foi excluído pelo YouTube, né? E que fez muito sucesso na época. Eu resolvi gravar de novo e eu espero que vocês gostem, tá beleza? É uma música da banda Viande Forró. Eu curto pra caramba e tem tudo a ver, assim, com o baixo que eu uso. Eu uso um ORP, né? O modelo Music Man. E o timbre, se aproxima muito com o timbre do baixista que o aviões, que a banda Viande Forró usa, né? E o Márcio Silva, se não me engano, é o nome dele. Utiliza lá. Muito bom. A linha de baixo, muito interessante. Espero que vocês gostem, beleza? Então, um abraço. Paz e glúte. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Se não valorizar, não é Deus pra me rever, não é senão de mim, não é senão de mim, não é senão de mim. Que lindo, eu vou ser, que enganar, cansei de perdoar, se liga no que você, me amo mais que a você. Por quê? Não é senão de mim, não é senão de mim, não é senão de mim, não é senão de mim. Mas agora vi que não vale a pena te amar, tanto assim. Por quê? Porque eu te aceitava, você vinha e aprontava, só recebe que passeja, eu fri, calada. Vai me perder se não valorizar, eu amo você. Fica aqui, está violonzeiro. Vai me perder Pode ter a certeza Se não valorizar Então pense bem Não sou mulher de perdoar Dormir se não der vai, vai Chega, não te quer mais Desculpa, mas eu sou assim Não te deixe pisar em mim Se liga não que você Me ama mais do que você Porque você esnobou Me senti menos Depois voltou com seus amigos Mas agora vem Cleitinho! Salvador tá aqui Toda vez Você me é ea progada Só eu sei que passei sobre calada Vai me perder Se não valorizar Eu amo você Se não valorizar Não vou me perder Pode ter a certeza Se não valorizar Entreguei o coração Você que compõe tudo Uma noção pra mim Sei que foi Será que dá sim pra eu chegar no outro lado? Eu sinto muito meu amor Simbora meus amores Simbora meus aviozeiros A mão pra cima Bate palma Eu sinto muito meu amor Eu sinto muito meu amor Eu estou me sentindo a Miss Brasil Eu amo, amo, amo Amo você Se não valorizar Cria eu te amo Vai me perder Vai me perder Pode ter a certeza Se não valorizar Vai me perder Vai me perder Eu estou muito emocionado